Boa tarde, da Rádio Inquieta, com mais um pontapé de saída da hora ao treinador. Temos hoje como nosso convidado para falarmos um bocadinho de futebol, Filipe Magalhães, atual treinador do Aze Sandofémia. Isto é um programa que tem o patrocínio da Sprint Travel, a sua agência de viagens em Guimarães, com o RentaCard. Filipe, mais uma vez obrigado pela tua disponibilidade, para falarmos um bocadinho de ti, do teu Aze Sandofémia, da tua carreira. A minha pergunta primeira vai direcionada, abandonaste o Taipas no final da época passada, pegas no Aze Sandofémia, já com um combate ao andamento, já tinhas saudades? Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer à Rádio Inquieta, ao Ministro Adriano Lemos, que é sempre assim que o trato, pelo convite que me fez por vir cá a poder falar de futebol, que é sempre bom, é o que eu mais gosto. Sim, é verdade, depois de ter deixado o Taipas, claro que temos sempre saudades de voltar a estar perto do pano verde, como se diz, porque é ali que nós nos sentimos bem, sentimos-nos confortáveis, e a fazer o que nós gostamos, que infelizmente já não é jogar futebol, mas agora é treinar. Por isso, sim, sinto-me extremamente contente em poder voltar ao futebol, que é algo que gosto muito. O Filipe, este Aze Sandofémia tem vindo, ano após ano, a afirmar-se como uma equipa sempre para lutar pelos Aze Simeiros. E que Aze é que vamos ter nesta época? Vamos ter um Aze competitivo, que acho que é o que nós temos demonstrado já antes. Começar o campeonato, o Aze demonstrou que queria continuar a ser uma equipa competitiva. e depois da saída do Mr. Marco, nós tentámos voltar novamente a colocar o Aze nos primeiros classificados, algo que está a ser muito difícil, porque este campeonato para mim está extremamente competitivo, desde o sétimo até o primeiro, isto ainda vai dar muitas voltas. Filipe, que Aze é que tu encontraste, quando lá chegaste? Encontrei um Aze um bocado triste pela posição que ocupava, um baldeário um bocado desmotivado, e claro que é sempre difícil quando encontramos uma equipa mais desmotivada na parte mental, mas os jogadores a querer muito dentro do terreno do jogo se afirmar dia após dia. Isso aí era algo que eu sentia, porque quando eu fui para o Aze, não conhecia, e não vou estar aqui com muita coisa, já disse anteriormente, eu não conhecia grande parte dos jogadores que lá estavam. Conhecia jogadores, sim, que tinham jogado contra mim na Pró-Nacional, mas muitos deles que lá estavam, eles tiveram que me ajudar a perceber as suas características, e eu a perceber se realmente o Aze tinha aquela equipa que eu imaginava que fosse, porque uma equipa que fica em segundo lugar na época anterior, provavelmente na época seguinte, vai criar uma equipa outra vez extremamente competitiva para atacar os primeiros pontos. Filipe, que se chegas ao Aze, os primeiros dias vais às a palpa delas, passas a expressão. Exato. O que é que tu detectaste quando lá chegaste, e o que é que tu fizeste para modificar aqueles estados anímicos, principalmente do plantel? O primeiro ponto foi a parte psicológica deles, porque senti que a equipa estava um bocado bloqueada, porque pensava muito nos primeiros lugares, não estava a pensar no jogo após jogo, porque é algo que nós devemos pensar, que se estamos muito lá embaixo não podemos pensar em ser campeões. Primeiro temos que ganhar jogos, de grau a de grau, e subirmos até chegarmos ao ponto de dizermos assim, agora estamos perto, vamos fazer de tudo, porque existem muitas outras equipas que também querem o mesmo objetivo que nós, e trabalham tão bem como nós, têm tão bons jogadores como nós, e nós temos que saber trabalhar tudo isso. E não é no primeiro jogo da época ou no segundo que vamos nos afirmar que somos campeões. Não, nós devemos nos afirmar como campeões, do início até ao fim, que é sermos regulares, e trabalharmos todos os aspectos, tanto tático, para mim, a nível psicológico, e também a nível físico, para estarmos sempre entre os primeiros, e os melhores, claro. Mas Felipe, o primeiro jogo que fazes pela Assetofémia, perdes? Sim. Como é que foste para casa? Fui para casa frustrado, não vou dizer, porque é sempre assim que eu me sinto em cada derrota, porque eu não consegui. Sim, mas logo o primeiro jogo. Mas é logo o primeiro jogo, e eu ali tinha que tirar... Foi uma bala na confiança? Não, não é uma bala na confiança, foi eu olhar e perceber que existiam coisas que tinham que mudar. Deixa-me fazer a pergunta ao contrário. Se calhar a primeira derrota ajudou-te para tu veres com mais clareza quais eram as deficiências? Sim, deu, porque eu não vou estar aqui a tirar a derrota, que é minha, que eu tenho que assumir porque era eu que estava à frente, mas eu estava com um treino e meio, mais ou menos. Como eu disse, não conhecia a grande parte dos jogadores, não mexi em nada naquele jogo. A equipa que tinha jogado no jogo anterior, eu disse aos jogadores que ia ser a mesma equipa, que não ia mexer em nada. Queria perceber as dinâmicas que a equipa me ofereceu dentro do terreno de jogo, para eu perceber se, enquanto, e enquanto ao que eu pretendia. Comecei a perceber que existiam, para mim, na minha maneira de estar no futebol, algumas situações que não me agradavam muito, e na semana seguinte, falei com o grupo e propus um novo sistema de jogo, uma nova forma de pensar o jogo, uma nova forma de estar no jogo, e sabia que era um desafio grande para todos, porque naquele momento não havia muito espaço para erro. nós tínhamos que vencer, e eu sabia que estava a colocar ali um peso que podia, às vezes, correr mal. Mas eu assumi esse peso logo desde o início, porque disse aos jogadores todos que a culpa, se alguma coisa acontecesse mal no próximo jogo, seria totalmente minha, e era a minha ideia de jogo. E os jogadores aí foram fundamentais, porque deram tudo, tentaram durante a semana perceber ao máximo o que lhes era pedido dentro das quatro linhas, e conseguimos ter logo a primeira vitória, isso foi fundamental. Tens uma equipa com dois estados de espírito completamente diferentes. Uma equipa que vem de resultados menos positivos, com a tua entrada também não ganha, e depois tens sete vitórias consecutivas. Houve ali alguma euforia por parte do plantel, como é que tu lidaste-se com dois tipos de comportamento diferentes? Uma equipa desmotivada, e depois uma equipa com os índices de motivação elevadíssimos. O primeiro ponto foi quando a equipa estava desmotivada, foi tentar motivar os jogadores ao máximo, colocá-los no ponto de quererem ser vencedores, porque eu senti, desde o primeiro dia que entrei dentro daquele baldeário, que a equipa queria algo mais, que queria vencer, e que estava um pouco bloqueada. Depois de termos as sete vitórias consecutivas, houve algo que foi fundamental também para nós, foi que vi que tinha um grupo humilde, que cada vitória que aparecia pela frente, ninguém se colocava em pontas dos pés, como se diz, toda a gente tinha os pés bem assentos na terra, porque nós também víamos automaticamente, porque ao fim de sete vitórias consecutivas, nós nunca conseguimos chegar ao primeiro lugar, nem perto, o melhor foi o terceiro, e os da frente não baqueavam. Os da frente não facilitavam, por isso nós não podíamos estar ali também com muita euforia, nós tínhamos que continuar o nosso caminho, e temos que continuar o nosso caminho, humildemente, porque é fundamental, nós temos bem os pés bem assentos na terra, porque ao primeiro momento que nos tentar nos colocar em bicos de pés, nós sabemos que a queda pode ser muito grande. Felipe, que tens um jogo no passado fim de semana, contra o São Cristóvão, que não correu bem, e que permitiu que a distância entre o primeiro e o Ases fosse alargada, consideras que era um jogo importantíssimo ter vencido? Sim, era um jogo importantíssimo termos vencido, porque íamos colocar, primeiro íamos colocar o São Cristóvão numa posição que, atenção, depois de começar a segunda volta, numa situação que já não era normal, uma equipa que andava primeiro e segundo, teve ali uma fase anterior, quando o Campelos ainda andou em primeiro, que estava mais abaixo um bocadinho, mas nós andámos, íamos colocar o São Cristóvão a olhar para o Ases, de uma forma diferente. Felipe, é verdade que ande é que vai à frente da Lamea duas vezes? Neste caso foi verdade, nós perdemos 2-0. Sim, isto, como se diz, no futebol, e como aconteceu este fim de semana, foi um Ases diferente, ou foi um Ases que trabalhou muito para vencer, e o São Cristóvão, que teve a felicidade do jogo, duas vezes no caso da segunda bola, sobrou para um elemento que foi o Filipe Salgado, que fez principalmente o primeiro golo, um grande golo, e retirou-nos ali um bocadinho a vontade, o sonho de chegarmos ao segundo lugar, porque não era o primeiro, como muita gente dizia, que se nós ganhássemos o São Cristóvão, que iríamos para o primeiro, e não, porque ainda existe um Salma Mede, que é quem vamos defrontar agora, mais um jogo difícil, e nós temos que continuar com os pais bem assentos na terra, ainda faltam 33 pontos, se não estou em erro, e estamos a cinco, como também estamos a três do sétimo lugar, que é precisamente a atenção a isso. Fundamentalmente, o campeonato é uma prova de regularidade, e o Ases não tem sido regular, porque tem um início do campeonato com resultados menos positivos, e depois tem outro ciclo com resultados extremamente bons positivos, a única mágoa, ou a única nódoa, que se assim podemos falar, será esta derrota em casa com o São Cristóvão. E daqui para a frente, o que é que vai ser? Aqui para a frente, esperamos continuar o nosso caminho, trilhar o nosso caminho novamente, voltarmos às vitórias, que é algo fundamental, para continuarmos a dar alegria a todos os sócios, e sepatizantes dos Ases, porque eles têm nos vindo a apoiar dia após dia, tudo o que está a ser pedido à direção, eles têm cumprido, tudo o que está a ser pedido, quando têm o espaço na comunicação social, pedir aos sócios, os sócios comparecem em peso, têm-nos vindo a apoiar, quer seja em casa, quer seja fora, e os jogadores têm dado tudo de si para sair em cada jogo com os três pontos, mas sabemos que não andámos sozinhos, e que do outro lado também existem equipas que querem vencer os jogos, e que vão fazer tudo para vencer o Ases, que é perfeitamente normal, e nós também sabíamos da posição que estávamos, com uma equipa que vem com sete vitórias consecutivas, que todas as outras equipas olham para nós de uma maneira já diferente, e que querem nos vencer, normal, se fosse eu também o Caio. É verdade que ninguém ganha sempre, mas há bocadinho falava que o Campeão é que vai à frente da Ligia duas vezes, temos o São Mamédia e temos o São Cristóvão, que estão nos lugares cimeiros, sentes que a tua margem de erro agora fica mais apertada? Sim, claro que sim, todos nós temos essa ideia, que a margem de erro cada vez é mais apertada, porque neste momento todos os pontos começam a valer ouro, como se diz, porque já não há muito espaço de manobra, porque na primeira volta, se perdermos alguns pontos, ainda podemos pensar que na segunda podemos recuperar esses pontos. A partir deste momento, a cada jogo que cai, estamos mais perto do fim do campeonato, e sabemos que o erro cada vez é mais, torna-se quase impossível, para quem quer andar nos primeiros lugares. Vamos deixar ficar o Ases, vamos deixar ficar o campeonato de lado, muitas juradas, ainda vão ter que recorrer. Filipe, feliz? Sim, extremamente feliz, não vou negar que não estava à espera, sinceramente, de ter este lote de vitórias consecutivas, principalmente quando nós pegámos num grupo que não é o nosso grupo, que foi construído por outro treinador, por outra direção, e sem saber o que existia dentro do nosso baldeário. E senti que o grupo nos abraçou bem, a nós e a equipa técnica, claro que temos de estar extremamente felizes, e queremos dar sempre o nosso melhor, para no final do treino, como eu tenho visto muitas vezes, ver os jogadores a sair do treino, cansados, mas sorridentes, que isso é algo que um treinador deve ter sempre, por dentro, uma alegria enorme, ver na cara de cada um deles, um sorriso depois de um dia de trabalho, porque nós não sabemos o dia de cada um, porque pode ser um dia extremamente feliz, pode ser um dia menos bom, mas vermos um sorriso em todos eles, é extremamente feliz. Filipe, tens paixão pelo treino, tens paixão em ser treinador, como é que foi viver aqueles dias, em que tu não tinhas que ir ao treino no fim do dia, que não tinhas jogo no fim de semana? É um momento complicado, não vou negar que... Muito difícil, muito difícil. Comias bem? Diga. Comias bem? Sim, comia bem, mas não é a mesma situação de estarmos inseridos no futebol. Existe sempre um vazio, quando chega aquela hora do treino, e não temos treino, uma pessoa a olhar e não tinha, felizmente tinha colegas no futebol que falavam, que me ajudavam a estar mais por dentro um bocadinho de futebol, a falar com eles sobre as equipas deles, onde estavam inseridos, e aí uma pessoa parece que está sempre ali um bocadinho envolvida, mas não é a nossa equipa, é as ideias deles, é a forma deles... Estavam um peixe fora da água. Estavam um peixe fora da água, mas agradeço a esses meus amigos de futebol, que nunca me deixaram naqueles momentos estar em casa parado, que me punham sempre a pensar, que me punham a ver o futebol e que me faziam convites para ir ver os jogos deles ao fim de semana. Isso para mim também é extremamente gratificante, porque sinto que as pessoas também gostam que eu esteja presente, quer esteja a treinar ou não esteja, e isso para mim é bom. E o futebol, claro, que a mim diz-me muito, já que não posso estar dentro das quatro linhas agora. Filipe, normalmente nós estamos aqui, convidámos para conversar connosco os treinadores principais, mas eu tenho vontade e tenho um prazer imenso em chamar aqui à nossa conversa uma pessoa que tu vais falar. Quem é o Jaime? O Jaime foi uma pessoa que me foi apresentado pelo mestre João Fernando, porque eu não conhecia o Jaime, ouvia falar do Jaime, o que era o Jaime como jogador, mas não o conhecia, e até morávamos perto um do outro e eu nem conhecia o Jaime. E o mestre João Fernando, quando fomos para o Ponte, convidou o Jaime, levou, estive a falar comigo como é que era o Jaime, como não era, e gostava de o introduzir na equipa técnica, e eu claro que sim, dei-lhe todo o avalo, e a partir desse momento, vim a conhecer o Jaime, e o Jaime até ao momento tem estado comigo, tem sido o meu braço direito. O que é que ele te traz de bom para a equipa? O que ele traz é, primeiro é o conhecimento dele a nível baldeário, que para quem já foi capitão muitos anos em Porto de Ave, tem um conhecimento baldeário para mim muito grande. Depois é a forma como ele é um companheiro todos os dias, em todos os momentos, os feedbacks que ele dá, porque é uma pessoa mais esperante do que eu, dentro do baldeário, e tenho a certeza que ele pode ver coisas que eu neste momento ainda não vejo, e ele começa a me alertar para isso, e está a ser uma peça para mim, fundamental no meu caminho. Que importância têm as equipas técnicas, hoje em dia, há uns tempos atrás, ou há muitos anos atrás, havia o treinador principal, e havia o treinador de guarda-redes, e havia o preparador físico. Hoje em dia, as equipas técnicas têm mais alimentos, e com mais especificidade. Justifica estas equipas dos regionais, equipas com recursos menores do que as outras equipas, ter as equipas técnicas com esta dimensão, e qual é a tarefa que está desempenhada por qualquer um dos alimentos? Sim, isso para mim, lá está, eu sempre gostei de uma equipa técnica. Tens quantos? Eu neste caso tenho três, é o Jaime e o Paulo, que é o Jaime, que é o meu treinador adjunto, e o Paulo, o treinador guarda-redes. Claro que gostávamos de ter mais pessoas envolvidas na nossa equipa técnica, mas também sabemos das dificuldades dos clubes, e que infelizmente não dá para acrescentar muita gente, e claro que era fundamental termos três, quatro pessoas. Eu gosto de ter alguém que me faça uma análise à equipa adversária, para ter uma ideia, e para me ajudar a mim, e eu não ficar subcarregado em várias tarefas, como a mim, como ao Jaime, como ao Paulo, porque automaticamente, quantas mais pessoas nós tivermos na nossa equipa técnica, e mais bem dividido tiver a tarefa de cada um, torna-se mais fácil para todos, estar-nos em sintonia, e para a equipa técnica evoluir, e mesmo para mim, a parte da equipa, a equipa em si também vai evoluir, porque nós vamos conseguir, em 2000, fará muitas coisinhas, automaticamente, porque são muitos mais olhos a ver, e se toda a gente estiver no mesmo caminho, e quiser muita vitória, nós todos vamos conseguir ver da mesma forma, e vamos todos seguir o mesmo caminho. Ó Filipe, nestas equipas do futebol destrital, sabemos que quem tem os melhores jogadores, provavelmente, eu quase certeza ganha mais vezes, mas sabemos também, que a qualidade dos jogadores do futebol regional, fica aquém daqueles que são os campeonatos profissionais, é importante o fator motivacional, que tu dás aos jogadores, para o desempenho no domingo, ou no dia da competição? É fundamental a semana toda que nós temos, porque a motivação, para mim, tem que vir logo desde o primeiro treino da semana, mas também tem muito a ver, e cada vez mais eu sinto isso, é com o grupo, que se tem de pessoas dentro do baldeário, de homens, porque se tivermos um grupo de verdadeiros homens, dentro do nosso baldeário, nós vamos conseguir que a motivação, esteja sempre presente, se o grupo não for, tão forte, tão coeso, a motivação, ou aqui ou ali, pode um bocadinho vacilar, e aí acho que a motivação, a motivação, além de ser dada por nós, treinadores, também pelos próprios jogadores, porque há aqueles jogadores que têm, têm a ser de vencer, todos os fins de semana eles querem vencer, têm sempre aquela vontade de vencer, e quando nós temos esse tipo de jogador, do nosso lado, pode não ser um primor de jogador, mas só a vontade dele, só a entrega dele dentro do terreno de jogo, leva cinco ou seis jogadores com ele, e começa a ser um líder, de uma forma diferente, na nossa maneira de estar, ou no baldeário, ou dentro do once. Querem mais jogos dentro do baldeário, ou a treinar bem, no campo de jogo? Para mim isso é uma pergunta que, eu dou quase 50-50, mas claro que, taticamente, se a equipa estiver muito bem posicionada, se soubermos ferir bem o nosso adversário, claro que estamos mais perto de ganhar, mas também se nós estivermos dentro do baldeário, e se não conseguirmos mexer com os jogadores, se não os conseguirmos cativar, se não os conseguirmos colocar no ponto de dizer que é o caminho é este, e sentirmos que, como agora tenho 25 jogadores, e saber que colocar 25 jogadores no mesmo trilho, é difícil, e se nós conseguimos colocar esses 25 jogadores dentro do mesmo trilho, acredito que no fim de semana, a resposta é mais perto da vitória, sempre, 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 mas sempre. 25, tens capitão, tens sobre capitão, tens o terceiro capitão, que papel é que tu entregas ao teu capitão? O capitão é aquele homem, um líder dentro do baldeário, é aquela pessoa que me tenta chegar mais a mim, a informação que é fundamental do grupo, de todas as situações que se vão passando lá dentro, que vamos falando, que eu vou propondo ao grupo, falo com o capitão, tento perceber também o estado anímico de cada um, tento perceber a forma como o grupo muitas vezes está a se sentir, ou algum jogador que eu vejo mais cabisbaixo, se eu sentir que o capitão pode dar ali uma forcinha, em vez de ser só o treinador, porque por vezes o treinador está sempre em cima de alguns jogadores, também não é, para mim não é muito bom, às vezes também é preciso um capitão que nos ajude, e para mim o capitão nesse ponto tem que ser, tem que ser mais um elemento da equipa técnica, é um jogador, mas também é quase um elemento da equipa técnica, porque também nos vai ajudando e muito, a tentar perceber o baldeário, e isso para mim, este ano, sinto que o capitão que os ases têm, fez esse grande trabalho, porque como eu digo, eu não conhecia o grupo, e ele conseguiu-me ajudar a mim, e ele capitão, e todos que rodeavam o capitão, que é um grupo, que eu conheço um grupo restrito lá dentro, que me ajudou muito, e muitas vezes me vão mandando mensagens internas, para eu perceber que, calma, estás bem, vamos seguir, o caminho está bom, e nós temos que continuar a caminhar, e mesmo eu vou-lhes tirando um ou outro feedback, quando sinto que a equipa está a querer baixar um bocadinho, eles depois internamente têm feito um grande trabalho. Filipe, cada jogo é um jogo, como que todo jogo tem características diferentes, mas esta divisão, que futebol é que pede? Pede o futebol mais direto, o futebol mais de luta, ou o futebol mais técnico? Esta divisão, esta divisão depende também muito, dos terrenos, que nós vamos jogar, infelizmente, os campos são, alguns deles são campos pequenos, e aí obrigam um jogo mais de luta, de muita entrega, por vezes o futebol não tão bem jogado, eu tenho essa noção, aquele futebol que para nós treinadores estamos sempre mais vezes com o coração perto da boca, porque tanto pressa estamos a atacar, como já estamos a defender e quase a sofrer um golo, e depois temos aqueles terrenos que são maiores, que faz com que a equipa jogue mais futebol, e aí é que eu gosto e sinto que as tases, se tivesse um terreno ainda maior, a nossa equipa podia jogar muito mais futebol. Mas tu não podes alterar, semanalmente, o padrão do jogo, como é que tu fazes isso? Aí lá está, aí tenho que ver as características do terreno que vou jogar, e automaticamente vou pedindo aos jogadores, e eles também são parte integrante nisso, porque eles é que são os intervenientes, nós podemos dar parte. Como é que se sentem mais confortáveis? Como é que se sentem mais confortáveis? E também eles sabem qual é que é a zona de risco que eu gosto, que a partir daquele momento pode existir risco, e outras zonas que eles sabem automaticamente que não pode existir risco nenhum. Por isso é que se calhar também, felizmente estamos a conseguir reduzir ao número de golos sofridos, porque eles já começaram a perceber automaticamente as zonas de risco, que não podem ter tanto risco como tinham antigamente em ter bola, e noutras zonas, e quero que seja a capacidade de cada um deles, o empenho, ou a qualidade técnica também a definir, porque acho que o jogador se sobressai muito quando nós lhe entregamos essa tarefa de partir deste momento, a partir deste espaço aqui brilha, porque é o teu momento. Filipe, estamos a chegar ao fim, comentará isto, uma defesa ganha campeonatos, uma avançada ganha jogos. Sim, uma boa defesa ganha campeonatos, porque nunca sofremos, e estamos sempre mais perto da vitória, e se marcarmos com um bom ataque, juntando o útil ao agradável, nós conseguimos ter sucesso. Agora, se for só a linha defensiva, se faltar a ofensiva, só dá empates. Filipe, obrigado pela disponibilidade que tivestes para falar de ti e do Azo Santofémio. Isto foi uma conversa com Filipe Magalhães, com o patrocínio da Sprint Travel, a sua agência de viagens em Guimarães, com o Renta Car. Filipe Magalhães, fé, Legenda Adriana Zanotto